Um, dois, um, dois, treze Anja o que houver Há sempre um bem para uma mulher E há de sempre haver para esquecer Um falso amor E uma vontade de morrer Seja como for Há de vencer O grande amor E há de ter Um coração Como um perdão Para quem chorou O grande amor E há de ter Há de vencer Há sempre um homem para uma mulher E há de sempre Há sempre haver para esquecer Um falso amor E uma vontade de morrer Seja como for Há de vencer Grande amor E há de ter O grande amor E uma vontade de morrer E uma vontade de morrer